O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais criou uma pesquisa aberta sobre a prorrogação do tempo de mandatos e também de reeleição de diretores de escolas municipais da cidade. Os profissionais do magistério têm até o dia 31 deste mês para se manifestarem sobre o assunto. O Sinserve resolveu se manifestar fazendo essa pesquisa junto aos professores e todos os funcionários das unidades escolares porque nós vimos que foi feito um pedido à Câmara dos Vereadores para que o mandato dos diretores atuais fosse estendido por mais dois anos. Nós precisamos lembrar que essa escolha dos diretores é feita de quatro em quatro anos através da consulta à comunidade. E este pedido, aumentando de quatro para seis anos, ele vai contrário à proposta democrática que já está sendo efetuada nesse momento do mandato desses diretores. O Sinserve não é contra nenhuma reeleição de diretores, muito pelo contrário. Nós somos a favor a essa consulta tanto aos professores quanto aos pais e alunos acima de 14 anos, mas nós entendemos que deve-se respeitar o processo de consulta. Até o momento, o sindicato encaminhou a situação ao Poder Executivo do município. A presidente deixa claro a posição da representação quanto a isso. Encaminhei um pedido ao prefeito municipal para que ele se posicione com relação a isso, se ele vai estender esse mandato ou não desses atuais diretores e vice-diretores. Então, eu volto a reforçar que, baseado em todo um processo democrático de consulta, nós somos a favor de reeleição. O presidente da Câmara Municipal, Marcelo Heitor, explicou de que modo parte da classe procurou o poder legislativo para reivindicar a possível situação que teria sido prejudicado por conta da pandemia. Nós fomos procurados por diversas diretoras aqui das escolas municipais, onde elas colocaram, pontuaram, que principalmente devido à pandemia, o trabalho dessas diretoras, dos professores, que além de ter trabalhado muito, mas o fato de não poder ter as aulas presenciais, muitos desses projetos, planos que esses diretores elaboraram, infelizmente não conseguiram colocar em prática. Então, houve por parte dessas diretoras essa solicitação para que esse período pudesse ser estendido por mais dois anos, para que elas pudessem ter condições de concluir todos os objetos de trabalho para desenvolver em cada escola. Então, essa reunião foi feita junto ao prefeito municipal, também com participação de vários vereadores, levando essa demanda ao executivo. E hoje a Câmara Municipal, ela entende que o prefeito, ela pode alterar essa medida por decreto. Porém, também nós estamos aqui à disposição para discutir melhor esse assunto, caso o prefeito entenda que essa matéria deve ser também compartilhada através de um projeto de lei. Estamos aqui à disposição para discutir, junto com, claro, com toda a comunidade, pensando sempre no bem dos alunos, que, claro, é o nosso objetivo. Diego de Deus, para o plantão.